Música A gente chega nesse resultado e no regime assintótico em que X-X é praticamente zero você está praticamente na origem essa aqui não varia praticamente então isso aqui pode sair da integração isso aqui se torna praticamente fixo você pode ir calculado assim de forma isso aqui não atua sobre isso isso aqui pode ser calculado assim no regime assintótico isso quer dizer o que? quer dizer que essa função aqui praticamente não varia essa função aqui não varia com X' variando dentro do volume porque X é muito grande módulo de X muito maior do que módulo de X' a gente está aqui no regime em que a distância R é muito grande módulo de X igual a R é muito maior do que módulo de X' que está dentro do volume então nesse contexto eu posso tirar isso aqui se transforma em gradiente isso aqui se transforma em menos gradiente da função inversa isso pode ser de integral isso aqui é um vetor, está certo? vezes uma função então isso fica praticamente onde o vetor não depende de X, certo? então isso aqui fica gradiente para eu descalar com o vetor que é integral de volume de mdv olha, isso nada mais é que o momento de dipolo magnético M do volume magnetizado e o gradiente da função inversa é menos o vetor de diferença sobre o módulo de volume então isso aí vai com menos a mais ou seja, o potencial magnético vai dar M escalar o vetor de diferença X menos X' que é X' praticamente zero posso até esquecer esse X' isso aqui está localizado na origem praticamente M escalar X menos X' isso aqui a gente fala de disco é zero porque o volume está praticamente na origem M escalar X sobre 4π módulo oculto que é o potencial exatamente parecido com o potencial de um dipolo elétrico no regime assintótico, certo? ora, nós sabemos que se eu tenho essa expressão H sendo menos gradiente de Φ o H vai ser dado por aquela famosa expressão ou seja, se módulo de X igual a R e X sobre módulo de X é o vetor é o vetor radial o vetor diretor radial então nós já fizemos isso várias vezes uma expressão desse tipo gera como campo aquela expressão clássica H igual a 1 sobre 4πR3 longe da expressão o dipolo localizado na origem 3m escalar a R a R na última aula de derivou essa expressão menos M essas expressões são todas do A potencial escalar e potencial vetor tinha M vetorial bom, e se você quiser também usar potencial vetor certo? a gente pode a gente chega naquela expressão então é M dado, né? e J corrente livre igual a 0 nós sabemos que o potencial vetor a gente calculou ainda no começo dessa aula, né? vai ser integral da corrente de magnetização dv' né? μ0 Jm X' sobre 4π módulo de X' você pode usar também o potencial vetor e a solução integral do potencial vetor das equações diferenciais dá isso aqui mais o termo de superfície que é aquela corrente integral da superfície que limita o volume magnetizado ds' m vetorial anormal para fora do material sobre 4π módulo de X' então essas são as várias formas de resolver né? o problema é em algumas situações típicas né? a gente vai fazer um exemplo já já tá certo? jm é quem? m é rotacional de m certo? corrente de magnetização de volume e a de superfície é m vetorial normal para fora do material na superfície tá? essa seria a forma de resolver usando o potencial vetor usando o potencial escalar certo? tem essa solução aqui tá? usando o conceito de correntes é... corrente de cargas né? cargas magnéticas essa aqui é a solução onde a gente obtém gradiente isso aí você tem o campo magnético H e obtém o campo B dentro ou fora do material no regime assintótico isso dá o campo de um dipolo magnético como era de se esperar certo? ou se você quiser no caso do potencial usando o potencial vetor você tem a solução fechada certo? pro material de volume V né? magnetizado com a função M opa vou fazer assim essa é a resposta em que é... maionização as correntes efetivas de maionização sonora para essas expressões certo? vou fazer um um exemplo agora certo? é... usando esses dois um exemplo aqui vou usar esse exemplo em que você tem um problema em que a magnetização é dada digamos que você tem uma esfera magnetizada eu quero resolver os campos no interior e no exterior essa esfera tem um raio A, como vocês estão vendo nessa figura aqui certo? uma indenção fixa, M o eixo Z é o que define o eixo de magnetização M é uma constante M0 a Z e esse é um sistema bem descrito em esférico aí estão as variáveis Rt o sistema tem simetria de rotação em relação a variável FI então vamos calcular os campos primeiro vamos usar agora o potencial escalar a gente acabou de falar como resolve o problema o que a gente precisa saber é quem são as correntes quem são as cargas magnéticas do problema e resolver e resolver a equação conseguiria fazer e calcular o integral bom, a densidade de carga magnética é menos divergente de M como M é constante seguido a zero então só existe carga de superfície que é M escalar M no caso, certo? e M é M0 a Z e a normal é o vetor radial se vocês olharem aí para essa figura, certo? a normal em cada ponto é o vetor radial a R esse vetor radial faz sempre o ângulo θ com o eixo Z então, a Z escalar a R dá o cosseno do ângulo então existe uma densidade de carga magnética efetiva M0 cosseno θ então, nós temos aí o potencial escalar só tem o termo de superfície que é a integral de superfície da densidade de carga de magnética que está indo na superfície sigma é... área, né? M0 cosseno θ sob módulo de x menos x' lembrando o x é um ponto qualquer certo?